E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal E hoje vamos dar continuidade aí a nossa série de gameplay, Vida de Fotógrafo Bom, Henrique está aqui, dormindo ainda, vai dar 7 horas da manhã, já vamos acordar ele Porque eu quero ter um dia super produtivo hoje, olha aqui nossos quadrinhos, como está bonitinho, né? E olha só, está com fome, já botei aqui para comer Por enquanto, nada da foto, não sabemos se ela vai chegar hoje, se ela vai chegar amanhã Se vai chegar em cima do prazo aqui para a entrega que a gente já acabou fazendo Porque deu aquele leve... não é um bug que aconteceu, né? A gente acabou que tinha ali aquela foto e acabou que foi usado para a tarefa seguinte Então eu quero esperar chegar as novas fotos para não acontecer a mesma coisa, tá? Se por acaso não chegar logo, se não chegar hoje, né? A gente já viu aí que o carteiro chega mais ou menos umas 8h30 Se por acaso não chegar por volta desse horário, a gente vai dar uma passeada com o Henrique hoje Para ele conhecer um pouco aqui a cidade, conhecer as pessoas que habitam a cidade, por que não, né? E aí galera, esqueci de falar que eu vou jogar um código de The Sims 4 Coleção de Objeto Moschino, tá? Esse aí que vem essa nova carreira Lá no meu Instagram, arroba playlook, tá? Vai lá, me segue lá que eu vou jogar nos stories sábado Sábado, meio-dia, horário de Brasília Eu vou jogar lá nos stories e a primeira pessoa que pegar Ganha aí o The Sims 4 Moschino de graça Free, ok? Então fiquem atentos lá aos stories Principalmente no sábado, meio-dia, que vai ser o horário que eu vou jogar a chave, tá bom? Olha, 8h35 aqui, a vizinha tá mexendo ali Tá achando umas cartinhas, mas a gente clica aqui, ó Não aparece nada Então não veio hoje Provavelmente não vai vir, né? Então é o seguinte Hoje vamos dar uma passeada Vamos tentar aí tirar foto de alguns lugares Pra melhorar aí a nossa habilidade Pra gente pegar trabalhos mais avançados Vamos dizer assim Ou se não, eu também posso já começar aqui um trabalho Eu posso começar um trabalho hoje Só que aí quando chegar a carta, eu não envio Eu espero chegar as outras Pra aí sim eu enviar, né? Apesar que eu li por aí Algumas pessoas me falaram que viu de Game Changers também Falando que tava com um bug sim no correio Então não sei, né? A gente fica aqui com essa dúvida Não sabe se dá certo ou não Ó, aqui nos trabalhos tem uns muito bons Por exemplo, esse aqui de 1300, né? O fim do prazo é na segunda-feira Hoje é quinta? Hum Aliás, todos são na segunda-feira Todos são na segunda-feira Temos aí o final de semana pra fazer, né? Olha, eu tô gostando desse Eu acho que eu vou tentar esse daqui de 1300 Por que não? Trajes formais pequeninos na estica A moda formal pequeninos na estica Busca criar uma imagem positiva para sua marca Após um embaraçoso fiasco nas mídias sociais Movendo um esquilo e uma tangerina Tire algumas fotos estilosas de crianças em trajes formais Para colocar a marca de volta no topo Acho que eu vou aceitar Por que não? Vou aceitar Vamos tentar aí fazer isso daqui Aí se por acaso chegar as fotos A gente não bota no seu Instagram de cara Pra acabar aqui, né? Não burlando, vamos dizer assim E nossa, cinco fotos? Peça seu modelo para vestir um traje apropriado Então use a câmera e o tripé para fotografar esse sim Tá zero de cinco Eu acho que tem que ser cinco fotos Não sei Mas temos que procurar aí Uma criança Ou a gente procura uma criança aqui na cidade E pede Nossa, muito estranho, né? A gente vai procurar uma criança na cidade Vai pedir para vir para o nosso apartamento Para a gente tirar fotos dela Isso é muito estranho É, eu vou contratar um modelo Um modelo criança Que eu acho que é melhor, né? Eu acho que é melhor Se não É, né? Não vamos acabar com a carreira que a gente nem começou Olha Um sim Prestador de serviço Contratado por Enri Faria Está a caminho E ai Eu achei que daria para a gente escolher, né? Ai meu Deus Pior que a gente Pagou aqui Sim Meu Caraca Então tá Então a gente faz o seguinte A gente treina Aqui nessa pessoa, né? Aqui as Para aumentar um pouquinho a nossa habilidade Depois a gente vai atrás de uma criança Montei aqui um lookzinho para a vovozinha Só para não passar despercebido Vamos tirar aqui umas fotinhos dela, né? E ai a gente aumenta um pouquinho a nossa habilidade Ganhamos aqui um dinheirinho com o nosso livro Nossa Sete simonions apenas Tudo bem Tudo bem Vai, tudo bem Vamos tirar foto aqui da Marjorie Casagrande Né? Então aumenta um pouquinho a nossa habilidade Que a gente contratou, né? Vamos valer a pena esse investimento aí Aqui galera Eu mudo a orientação Tá? Já estou pegando o jeito aqui Da Da câmera E olha Uma foto bem cinza Tá tudo meio triste por aqui, né? Olha só Vamos enquadrar assim, ó Então uma coisa bem diferentona Preto e branco aqui, olha só Para marcar Parece até que é uma foto de época, ó Cara, até uma foto maior dessa daqui Estilo pensativo aqui Para o alto, não Eu quero uma coisa mais dramática Olha, eu vejo drama nisso daqui Amei as fotos Amei Vamos ver aí Aumentou minha habilidade? Aumentou bem pouquinho Bem pouquinho Mas aumentou alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui na nossa paredezinha Olha aqui as fotos Eu adorei Adorei Tem que publicar Lá para o seu Instagram, ó Vamos publicar no seu Instagram Essa daqui a gente pode vender para publicação E essa daqui eu acho que também, né? A gente envia para o seu Instagram também Depois a gente vende para publicação, tá? E essa daqui eu vou querer enquadrar e colocar aqui no meu quadro aqui Nos meus negócios, ó Já estamos aqui, ó Com 200 seguidores Olha que beleza 234 E olha aqui, ó E aqui está começando a dar forma Nossa, pera aí Vou colocar no modo construção Porque a construção a gente consegue mexer livremente, né? Eu vou colocar bem aqui assim, ó Aqui E essa daqui eu acho que eu vou vender Apesar que eu gostei dessa aqui também, hein? Eu gostei dessa daqui Acho que eu vou colocar ela aqui Vou colocar aqui assim, ó Eu vou colocar uma moldura também Pronto Ele saiu do quarto e ficou escuro Ok Vamos então agora atrás de uma criança Essa coisa que eu não sei se é certo a gente fazer isso Vamos achar uma criança Onde a gente vai achar? Opa, uma criança? Não Ai, que eu achei que era uma criança Vamos achar aqui uma criança Esperar passar uma criança por aqui, né? Achei Achei, criancinha linda Vou tirar uma foto sua Mas é o seguinte Eu Queria falar com seus pais Você pede pros seus pais Passa o telefone dos seus pais Que eu vou ligar pra ele Perguntando se eles querem Que eu tire umas fotos suas Em troca eu mando a foto pra eles, né? Pra eles botarem lá No Facebook No Instagram Por que não, né? Então ele está aqui conhecendo Vamos lá Você quer ser a minha modelinho Tranquilinha E olha ali A correspondência de hoje foi entregue E o que? Olha a hora Olha a hora que a correspondência foi entregue Mas beleza Já já a gente vai dar uma olhada lá Vamos aqui no autônomo Já planejar um traje pra ela Porque a gente precisa ir de um Do que seja uma modelo Com traje formal, né? Pontei aqui o lookzinho formal Gostei Tá bem bonito Acho que assim, ó Com esse look aqui, ó Olha aqui, ó Enfazendo as joias Olha o brinco colar Ó, montei o lookzinho aqui Vai Vou conseguir reerguer Só com essas fotos dela A marca de novo A marca vai subir aí Novamente Olha só Até o sapatinho Tem um cristalzinho roxo ali Na pontinha E eu não tinha reparado Olha, tá tudo combinando Ela tá maravilhosa O que aconteceu aqui? Não consegui chegar até a sua caixa de correio Mas consegui jogar a correspondência ali dentro Boa sorte pra tirar de lá Hã? Sei Sei, ó Parece que é bem aleatório Eles não tem um horário fixo Vamos dizer assim Pra entregar o correio Então, bom Vou tirar foto dela lá no estúdiozinho Que eu acho que fica melhor Eu acho que a gente já poderia investir em umas luzes Pra ficar mais bonito Eu acho tão feio Essa... Essa... A iluminação que tá, né? Ela tá indo embora Eu não vou conseguir Então eu vou pedir pra ela passar o tempo aqui Eu preciso subir um pouquinho mais a amizade com ela também, né? Não sei Eu discuto uma tendência de moda com ela Por que não, né? Vou tirar aqui, ó A foto, então Da Bella Jang Tá Ai, esqueci de pedir pra ela trocar de roupa Calma, calma, calma Não criamos pânico Vamos lá colocar pra ela mudar a roupa Colocar aqui pra ela colocar a roupinha formal dela Pronto Agora sim Bora pra casa Agora eu não sei se vai vir até aqui Ou se vai tirar de lá Ah, tão vindo pra cá, né? Acho que estão vindo pra cá Ou ele vai até o tripé pra tirar foto daqui Não, ela tá indo pra lá também Ótimo Então Vamos tirar a fotinha aqui da Bella E ganhar E ganhar não E começar aí A primeira fase Completar a primeira fase aí Dos truques Das fotos Das poses De tudo, né? Pra depois enviar lá pro contratante Vou ter que pedir aqui Pra nossa querida modelo senhorinha Sair daqui Por favor Enquanto A Bella joga o lixo ali Olha só E vamos colocar aqui, ó Tirar a foto de Bella Jang Muito educadinha Ela veio na minha casa Pegou o lixo E jogou fora Ah, eu só vou te adotar Quem que é teu pai? Olha que fofura Meu Deus do céu Ela tá muito bonitinha Muito bonitinha Já tira uma foto aqui Corpo inteiro Ela tá ali na marca, né? Era pra estar na marca Mas não tá mais tudo bem Então a gente não vai tirar De corpo inteiro, não Quero uma pose de moda Aqui, tá? Ó, isso Mãozinha na cintura Porque, né? Precisamos reviver ali a marca Mas também tem que ser uma coisa Meio descontraída também, né? Nossa Não tanto Não tanto Ai, meu Deus Essa tá muito Assim tá bom Descontraído porque é criança, né? Então temos que vender aí pra criança A criança tem que olhar e falar Olha como eu gostaria De estar nessa roupa formal Por que não, né? Olha que fofinha desse jeito Eu vou até tirar aqui Grande Porque essa aqui vai pra minha parede Essa vai pra minha parede Entusiasmada Olha, super feliz com a roupa Não, né? Calma Nem tanto Modelo Mais modelo Eu quero mais modelo Mais pose Tá meio fraco Tá meio fraco, ó Tem que melhorar Tirar aqui então Só pra garantir, né? Porque eu acho que são Cinco fotos ali Eu não prestei atenção Tava marcando zero de cinco Criou que seja cinco fotos Seja cinco fotos Que a gente precisa ter, né? Aqui já completamos Já completamos Era pra tirar cinco fotos Aí já tirou Pronto, beleza Agora tem a foto aprovada E postar a foto no seu Instagram Antes de tudo Vamos ver lá Se chegou as nossas fotos Clicar aqui pra ele pegar a correspondência Vai que Chegou lá as fotos É bom que aí a gente já posta Nosso Instagram também Pra dar mais fama E notoriedade aí pra gente, né? Chegou aqui E é o quê? Ué, galera Não veio nada pro nosso correio No nosso inventário Né, então Parece que está Bugado Mesmo O correio Né? Assim não dá, hein? Assim vai ser difícil Mas tudo bem Tudo bem Vamos aqui Dar uma olhada Nas nossas fotos Vamos ver se todas Ficaram boas ou não Vou colocar aqui Nessa parede daqui Nossa O quadro É gigante É gigante Meu Deus do céu Ah não, galera Chegou sim Chegou sim Essa daqui Essa daqui Eu acho que aí a gente vai conseguir Enviar lá pro Se Instagram de moda Sim Chegou, gente Chegou Ó, demorou um dia só Que bom, né? Então vamos lá enviar aqui Pro Se Instagram de moda Ó, postar no Se Instagram de moda Aí eu não sei Se vai ser bom ou não Algumas pessoas falaram Que era só ter foto No inventário Que daria E gente Não, não é só ter foto No inventário Que dá É só as que chegam Do correio A gente conseguiu enviar Daquela vez Porque tinha chego Só que não deu tempo Da gente enviar Pro Se Instagram De moda De fato Então assim que chegou A outra carreira Né? Que a gente entrou No outro trabalho Acabou que enviou Pra aquela Tá? Que fique claro isso Olha o que essa criança Tá fazendo na minha casa Menina Tem como você parar? Só porque não teve cachê Não quer dizer que você pode Fazer o que você quiser não Sua doida Era só o que me faltava Essa modelo mirinha Aqui acabando com a minha casa Ah Pelo menos ela tá limpando agora Ai gente do céu Ai meu Deus Tá bom, né? Olha aqui ó Foto de Angel Já tem 83 curtidas Nossa Ok Foi lá né E aí? Pronto Já enviou Agora é isso né Então eu vou vender Pra publicação aqui Pra dar uma graninha Pra gente né E eu mandei a menina embora Porque você não tem Pra ficar aqui Na minha casa bagunçando né Ainda tem coisa aqui Pra você limpar E olha aqui As nossas fotos Gente Preciso de luz aqui Viu? Tá difícil Coloquei essa luz aqui ó Que eu acho que ela é mais forte Tá? E a outra eu coloquei aqui E bom Vamos dar uma olhada aqui Nessas Nessas daqui da parede Ó Parece que tudo saiu boa hein Ai tem outra aqui também hein Essa daqui foi do Do Instagram de moda também? Ó Também foi galera Então vamos postar No Instagram de moda Olha só Aqui no computador ó E mandar pra lá Porque aí é bom Que a gente ganha Ganha Ah essa daqui também Chegou tudo de uma vez agora Vou colocar aqui E vou mandar também É bom que a gente vai ganhando aí Seguidores e tal Enfim Quem sabe vai aparecendo mais coisas aí Por conta disso Olha aqui ó A foto de Henry tem 115 curtidas Quanto mais aí ele vai postando Mais vai dando curtidas Mas bom Vamos só analisar Vamos analisar aqui Agora eu posso vender pra publicação né Ah Vamos só analisar Se qualquer foto tem como ser colocada Nos Instagram de moda Só vou esperar ele terminar De enviar essa daqui E aí a gente vende as duas E pega essa daqui E vê se vai Porque se for isso Aí a pessoa que me falou Tava certa E eu falei no início do vídeo Que não era isso né Mas vamos só pra desencargo de consciência Verificar Pelo que eu tinha visto Não dava Mas vamos verificar aqui Agora com vocês Porque aí sana a dúvida De todo mundo Olha aqui ó A foto de Henry A foto de Henry Já tem 176 curtidas Uou Ok Então vamos lá A gente vende aqui ó Pra publicação Assim Ganha quase nada né Mas Ó pronto Então vamos lá Tem mais uma aqui Não foi Ó eu vou colocar essa foto aqui Vamos ver se tem como colocar Nos Instagram de moda Não tem galera ó Não tem como Ou seja É só as fotos que realmente Vieram lá do correio Senão não tem como aqui ó As fotos aprovadas Devem estar no inventário do Sims Para poder ser postada Então Só foto aprovada Tá então vamos lá Então vamos escolher aqui Qual será a foto A qualidade incrível Tem que ser qualidade boa Todas estão com qualidade incrível Ó Gostei Gostei Acho que eu vou mandar essa daqui ó Essa daqui de 13 Por que não né Vamos então Um 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 Enviar aqui no autônomo Enviar foto para aprovação Do cliente Vamos enviar mais de uma Vamos enviar essa daqui também Porque vai que não aceita né E essa daqui a gente vai colocar ali na nossa super parede Óbvio Vou colocar aqui ó Uma moldura Amarela Eu acho que combina Nossa Que legal Já tá acabando espaço daqui hein Tá acabando espaço Vou até colocar essa cômoda Pra cá Vem pra cá Comoda Esse daqui pra cá também Olha só Ó Tá ficando legal Tá ficando legal Gostei Acho que eu vou colocar até mais uma ali Tá ficando legal Aqui ó Coloquei aqui Olha que bonitinho Gostei Gostei Bom agora temos que esperar aí a nossa foto ser aprovada né É isso E hã? Postar foto no seu Instagram Ai eu postei aquela outra Eu postei sem querer Ai completou Ah tudo bem A gente vai ganhar grana Assim que chegar a foto for aprovada A gente vai ganhar grana Tudo bem Nós estamos roubando né Posso fazer nada Que o cliente aceitou aquela foto Bom Vamos então galera Dar uma voltinha aqui com o Henrique Vamos sei lá Ir num barzinho Alguma coisa assim E vamos conhecer pessoas Por que não? Bom galera Vim aqui no karaokê E ele tá precisando de diversão Por que não aqui Cantar um pouquinho Será que cantar no karaokê Ajeita aí A A diversão dele Espero que sim Vamos botar aqui ele pra cantar Cantar só Um house music Fim de semana Que ganha fama ainda Gente Isso daqui tá quase rumo a fama né Porque a gente tá aí Em busca da fama Tudo que a gente faz Tá rolando fama Ótimo Deixa eu ver Como que tá a nossa fama Olha Nossa Nossa fama Tá quase chegando Em uma estrela A gente quase não fez nada Que ótimo A gente vai ficar famoso rápido Tô até vendo E ó Ele tá aqui Cantando um pouquinho Pra arrumar a diversão dele Vai subir isso daqui Espero que Ah tá subindo Que bom Vamos aí Então Não interessa De aqui não Vai Talvez dá uma paquerada Não é por Vocês me falam galera Pra paquerar não sei quem Pra paquerar não sei o que lá Pra fazer isso Pra fazer aquilo Porém galera Eu queria que partisse Primeiro dele Que ele fosse lá E desse em cima Ou demonstrasse alguma coisa Pra aí sim A gente Forçar Sabe Eu queria que Fosse desse jeito Mas Né Se não rolar A gente Tenta alguma coisa Vamos aqui pedir A bebida Favorita O que que tem de bom Aí pra gente É Bom Ele tá comendo aqui Uma Que que é isso Chips Acho que é uma Chips aqui de boa Coloca aqui Pra ele bater um papo Aqui Por que não Né Vamos aqui conversar Ser amigável Contar sobre a estreia Da Da TV Aqui Do programa de TV E ele daqui empungado Tava cantando Até agora E nossa Acho que eu tô gritando Porque eles estão cantando E tá alto aqui No meu fone Mas eu vou botar ele pra cantar Porque ele tá gostando de cantar Olha Legal hein Olha aqui Cantar Do etro Do etro Do etro Pop E a Eu quero colocar aqui Com assassins aqui Quem que é ela aqui Do nosso lado Ela não tá mostrando ela Então eu vou cantar com quem Cara não sei não Com o Tetsu Com o Tetsu Vamos cantar com o Tetsu Olha só Essa dupla do Pop Ah Será que eles cantam bem E aí E aí Não tá cantando tão bem Assim Mas Já pode virar dupla sertaneja Eu amei Eu amei Qual que é o nome dele mesmo? Tetsu Enri Tetsu Dupla sertaneja Eu apoio Eu apoio Total Aqui Um sertanejo Sofrência Porque não Olha aqui ó É um counter aqui ó É um counterzinho ó Um violãozinho Gostei Ai Deus Que bom que eles pararam Foi bom Vou pra casa Vou pra casa Vem pra casa Mas foi bom Foi legal Eu gostei Eu gostei aí De cantar com o Tetsu Viu Já tô pensando aqui agora Em a gente se apresentar Aqui na Na praça aqui Quem sabe Ganha uma grana com isso Bom Tá aqui Tá super feliz Ai que fofinho Tá com sono Então dorme aqui um pouquinho Vai dormir O Henry vai dormir Ai que beleza O dia hoje foi bem produtivo Ele se divertiu Conheceu pessoas Legal Legal E a nossa foto Não foi aprovada Pelo menos por enquanto Não foi aprovada né Não foi A gente precisa que seja aprovada aqui Pra gente ganhar A grana E o E Opa Fomos Agora fomos Cindy Von Simon Ganhamos aqui Uou Ganhamos bastante grana Cindy Von Simmerman Blogueira de moda Elogia a foto de Henry Em seu vlog Semanal Levando Instantaneamente A marca do cliente Ao estrelato O cliente fica feliz E Henry fica muito satisfeito Por Cindy Ter entendido A visão geral Da composição Hum Olha que legal Aqui ele aprovou Beleza E por que ele não tá conseguindo dormir Tão fazendo barulho Tão fazendo barulho Vamos lá bater isso aqui Tudo bom Educadamente Vamos começar educadamente Tudo bom Tem como você parar de fazer barulho Porque eu quero dormir Já passou das 10 horas Leio do inquilinato 10 horas Tá Furioso Vermelho Eita nóis Parece que ninguém lá dentro Ouviu você O que Então esmorra essa porta Você tá pensando o que Você tá pensando o que Ah Agora parou né Querido Deixa eu ver a sua cara de safado Eles tão me ignorando É Eu tô percebendo Mas é bom que pararam Então eu vou voltar a dormir Se eu não conseguir dormir Saiba que vai ter triste Eu não tô conseguindo aqui Viu Ainda tá mostrando que tem barulho E eles não fizeram absolutamente nada Caramba Eu tenho aqui umas palavras proibidas Pra ficar mais tranquilo E olha só Andando aqui com raiva Vou conseguir dormir Não tô conseguindo Esse barulho demais Tá barulho Mas tá barulho aonde Já parou The Sims Já parou Tomar aqui uma ducha fria Pra relaxar meus nervos Porque Henry tá muito nervoso Não dá pra gente deixar o Henry nervoso Desse jeito né Ele tá tão bravo Que ele quer entrar numa briga Ah passou Passou Nada que uma ducha fria aqui Melhore né Tá bom galera Vou ficando por aqui Vou esperar que esses vizinhos Parar E é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui Lembrando que A partir de hoje Agora vai ser um dia sim Um dia não Tá galera Porque senão eu não vou dar conta De fazer ilhas tropicais E vida de fotógrafo Tudo junto Tá Então a partir de hoje Amanhã não vai ter Depois vai ter Depois depois não vai ter Depois 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 Vai ter Então dia sim Dia não Dia sim Dia não E é isso Espero que gostem desse cronograma Qualquer coisa Se vocês me pedirem Muito Muito Eu trago todo dia Porque não Não é só se pedir muito Aqui nos comentários Bom Então é isso galera Não esquece de me seguir lá no Instagram Porque vai ter sorteio Sorteio não Vou jogar uma chave Lá nos stories Sábado Tá Sábado agora Ao meio dia Eu vou jogar uma chave Lá nos stories Quem pegar Vai receber aí Descins 4 Moschino De graça Tá então é isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri